Aqui eu já subi as plantas, hoje nós vamos fazer a lavagem da semente da palmeira triangular. Então nós estamos aqui dando uma lavada nela para tirar a casca dela, né? Eu deixei, deixei ela de molho ontem aqui, ó, tá vendo? E agora eu vou dar uma lavada na casca dela, né? Para depois a gente, a gente lavar ela, dar uma boa lavada, né? Você pega e pega ela assim na tela, assim, ó, que é para tirar a polpa dela, entendeu? Aqui, ó. O certo é com as duas mãos, eu vou ver se consigo fazer, que do jeito que eu estou fazendo aqui não vai dar certo.